Alô, meu amigo, olha o nosso querido amigo Fábio, a quem eu sempre agradeço que tá comigo. Ele não pode botar a câmera pra cima dele, é um inferno. Não é? Porque vai ficar muito perto. Mas não tem problema não, você já conhece o Fábio. Ele disse, alô, Geraldo, quando quiser. Será que saiu no microfone? Então repete agora, vá. Agora eu vou, porque ele mandou, eu vou. Ora, 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 mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Conversando com gente amiga, com gente que eu gosto, com coisas que eu gosto. Com um clube que faz parte da minha alma e do meu coração. Meu querido amigo, eita, falamos em coração, né? Um stente pra cá, três stentes pra lá, etc. Leonardo Júlio, como vai você? Tudo bem, Geraldo, e você como é que tá? Eu tô chateado porque você me passou. Minha amiga Vanessa. Ela tá bem, mas você me passou. Me passou a perda. Três a um, três a um. Eu só tenho um stente, você botou três? Três a um. Uma brincadeira. É, mas o sentimento continua os mesmos. Os mesmos. Os mesmos. Os amigos, né? É, os mesmos. O amor, o carinho. Com certeza, sem dúvida. Não mexeu no coração da gente. Não, não, não. Nisso não. E ele tá vindo aqui hoje como ex-presidente. Eu acostumado a dizer o presidente, 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 presidente. Ex-presidente do Jaraguá Tênis Clube. É aquele clube que mora no meu coração e que adotou o Almoçando com a Notícia. Que já tem um tempinho que eu não tô indo, mas por outros motivos não tem nada a ver com o clube. Vamos voltar, se Deus quiser, como vai você? Vamos tudo bem, Geraldo. Dentro da regularidade e da vida normal, a gente tá tocando aí, né? Com todos esses atropelos que tem por aí da vida. Mas continuamos tentando fazer o melhor da vida e também do Jaraguá Tênis Clube, né? Como vai o nosso Jaraguá Tênis Clube? Vai bem. Graças a Deus o Jaraguá tá muito bem. E estamos passando pra uma nova administração, uma nova diretoria, né? Com o nosso amigo doutor Tiago, que é o novo presidente do Jaraguá Tênis Clube. Gente nossa. E esse negócio de você dizer que, do seu espaço lá no Jaraguá Tênis Clube, continua aberto e pode ter certeza que isso aí... Eu tenho certeza disso, mas eu já vou acreditar quando o presidente disser. Mas pode ter certeza disso que vai continuar. É uma gozação. Vermelho e preto. Vermelho e preto. Também, do mesmo forma. Pode ter certeza, né? É. Eu já senti falta porque eu não fui agora. Teve um São João lá, não foi? Foi do Dinho, não foi? É, eu sei disso. O Dinho ligou pra mim. Foi. Eu vou confessar até uma coisa e pedir desculpas ao Dinho. O Dinho me ligou com umas duas semanas de antecedência, ou menos, um pouco, talvez. Disser assim, vai ter o nosso negócio lá. Olha, sua mesa já tá reservada, por favor, vá pra lá. E eu fui pra gravatar e não me lembrei. Aliás, eu não fui pra gravatar, eu fiquei aqui e não me lembrei. E aí eu chamei você pra ir lá em casa. Você disse, não, eu tô lá no Jaraguá. Liguei pra outro, disse, não, eu tenho um problema, eu tenho um compromisso lá no Jaraguá. E ninguém disse o que era. Depois eu disse, minha filha, o Dinho convidou a gente pra essa festa e nós não fomos. Mas tem uma próxima aí da nossa amiga Welger, né? É, tem uma próxima. Dia 11, sábado. Eu vi, recebi o... A noite do meu bem. Recebi o... No dia dos namorados. Recebi a mensagem sobre... Vamos lá, se você quiser fazer parte da nossa mesa. Se o presidente deixar, né? Não, mas quem já tá convidando é o ex-presidente. Deixa eu apresentar nosso amigo Tiago Dória. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Renato? É Dória com E ou Dória com I? Dória com I. Dória com I, tá danado. Tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. Tá danado que eu botei com E. Tudo caminhando. Como é você assumir o Jaraguá Tênis Clube? Você já é há muito tempo lá? Já tenho um tempinho. Eu frequento o clube desde meados de 1985. Como tenista? Como tenista. Como tenista. Comecei fazendo aula na escolinha com o professor Neto e frequento até hoje. Esse ano faço 31 anos em Jaraguá Tênis Clube. 31 anos? 31 anos em Jaraguá Tênis Clube. Será que ele conhece o Jaraguá Tênis Clube, hein? E outra coisa, lembro-me, né, das boas épocas, né, Tiago? Eles adolescentes, não era? Era criança mesmo ainda, eles lá brincando e a gente lá jogando um tênisinho, fazendo um churrasquinho. Então, ele, desde criança, de adolescência, da parte jovem e até agora, são 31 anos que ele conhece o Jaraguá Tênis Clube. É verdade, é verdade. E não existe uma pessoa melhor para poder conduzi-lo da mesma forma que ele vive. Não tenho dúvida, conhecer já é uma grande coisa, realmente, né? Nesses 31 anos, como é que você viu a sequência de progressos do Jaraguá? Ah, o progresso é gigantesco, né? Nós tínhamos um clube muito arcaico, né? Chão de terra mesmo, né, Júnior? Aqueles churrascos lá com o Mota tocando violão embaixo da casqueira. Ficado numa piscina com o Jacaré dentro, né? Jacaré dentro, uma piscina que não estava acabada, só tinha a parte estrutural pronta. Pisca na cozinha, lá no barzinho. O Luiz, né? Com o pessoal, o Luiz, o Luiz Facão. Exatamente. As memórias são muitas, né? Melhorou muito o clube. Rapaz, é muito bom. Ele tem memórias. É, o clube aumentou a quantidade de quadras, cobriu quadras. A gestão do Júnior foi feita uma melhoria fantástica no salão, né? Que proporciona hoje uma renda interessante para o clube, para facilitar novos investimentos. Na hora que ele climatizou aquele salão, eu falei o diabo. É verdade. A gente só falava dessa climatização, é uma coisa boa, não é não? É, é. Então, o clube hoje vive uma nova realidade, né? Ainda bem que a direção agora assume com a situação financeira estável. Exato. Que não é a situação que foi recebida pelo Júnior quando passou a presidir o clube, né? O Júnior, para o doutor Georges, né? Também que foi presidente antes do Júnior. Então, a gente tem a possibilidade de concretizar as melhorias que os sócios buscam, né? As reivindicações. Vai ser difícil, né? Porque a gestão do Júnior e a do Georges, os dois presidentes que me antecederam, mudaram totalmente o Jaraguatênis Clube, né? É um clube totalmente diferente. Então, a responsabilidade e o compromisso são muito maiores. Não, o que eu acho mais interessante nessa história é que o clube, o Jaraguatênis Clube, passou a ser não só um Jaraguatênis, mas passou a ser um clube. Sim. É um clube que as famílias gostam, né? Um clube que tem um vermelho e preto, um clube que tem determinadas festas, um clube que tem até lançamento de livro. Eu já lancei livro lá e por aí vai. Então, eu acho que a cidade incorpora cada vez mais o Jaraguatênis Clube. É verdade. Concordo plenamente. O clube hoje, em vários aspectos, em vários setores, é parte integrante de Maceió. Maceió, porque tem a questão cultural da busca do baile vermelho e preto, que hoje é parte do calendário de Maceió. Exato. Tem os eventos juninos, que o clube também hoje, só para a gente citar, são... Esse mês nós temos sete aluguéis somente de eventos juninos. Para o pessoal de fora. É, é, fora. São aluguéis do clube para pessoas que contratam o salão para fazer suas festas, né? Tem essa questão de conseguir trazer a família de volta para o clube. Que é uma coisa que eu me lembro de quando eu era pequeno, a gente fazia isso na Fênix, porque era um clube que tinha piscina, o Jaraguá não tinha. E hoje a gente vê as pessoas da minha idade, pouco mais velhos do que eu, fazendo, conseguindo retornar para o clube, levando os filhos, família. Exatamente. Você toca num ponto para mim espetacular, é essencial isso. Por exemplo, eu vou citar o Vermelho e Preto. É impressionante, todo mundo se conhece, todo mundo sabe qual é o comportamento de cada um, não é? As famílias estão ali e com vontade de estar ali. Os amigos se reúnem em blocos, em grupos. Isso é uma coisa admirável. É verdade. E as pessoas que frequentam o clube, não especificamente no Vermelho e Preto, elas têm alguma história para contar sobre o Jaraguá Tênis Público. Então, de alguma vez ele já participou de alguma coisa lá, então eles têm aquele carinho, aquele amor. Então, quando eles veem as reformas que foram feitas pelas administrações do Jaraguá Tênis Clube, eles ficam realizados, se sentem bem. E o Tiago tocou numa coisa muito interessante. O Jaraguá é assim, Geraldo, é família. O pai do Tiago, que é meu parceiro de Joga Tênis, que nós jogamos tênis há mais de 30 anos com ele, Então, eles eram crianças naquela época. Brincavam lá no Jaraguá Tênis Clube, a gente jogando tênis e fazendo um churrasco e ele foi a continuidade. Então, os filhos dos sócios de antigamente são quem estão tomando conta e quem estão mantendo o mesmo carinho, o mesmo amor pelo Jaraguá Tênis Clube. Por isso, hoje tem uma nova diretoria que está engobada, essa parte que é o Tiago e outros novos associados que vão dar continuidade, com certeza, nesse progresso do Jaraguá Tênis Clube. Quais são os seus principais projetos, Tiago? Geraldo, assim, nós não temos projetos especificamente falando, já definidos. Nós estamos nos inteirando do que o clube precisa, ouvindo os sócios. Tem sócio que menciona a possibilidade de construir piscina no clube, tem sócio que menciona a possibilidade de construir uma academia no clube, cobrir novas quadras e a gente não assumiu compromissos com essas reivindicações. A gente assumiu o compromisso especificamente de atender o sócio. Perfeito. Ouvir os sócios, ouvir o que eles querem que seja feito, o que a maioria prefere que seja executado no clube. Se é uma piscina, vamos ver a viabilidade, vamos ver o custo, como é que a gente coloca isso em prática. Se isso vai trazer o sócio mais para o clube, com filhos, com esposa, com amigos que gostam de frequentar também o clube. Então, a gente não tem assim, não foi um início com propostas já pré-definidas. A gente está disposto a atender ao que o sócio procura no clube e o que ele acha que é interessante para que todos estejam sempre mais unidos e mais integrados ao clube. E o que eu acho mais interessante nessa sua colocação é que você encontra um clube pronto. Sim. Um clube pronto para atender a reivindicações presentes e futuras com muito mais tranquilidade, inclusive com a tranquilidade de estar saneado. Sim. Isso é muito bom, não é, Leonardo? Acho que isso talvez seja a sua maior glória, entregar saneado. Geraldo, eu acho que tudo que você faz com amor, você faz e dá um bom resultado. É verdade. O Jaraguá Tênis Clube teve um bom resultado desde que iniciamos, juntamente com o Jorge Basiles, a administração dele. Então, nós conseguimos tocar com todos os diretores que participaram, com todos os conselheiros que participaram. Então, quer dizer, não é um fruto só meu, de forma nenhuma. Então, isso é uma união, é um amor pelo clube que todos têm. E se você chegar no Jaraguá Tênis Clube dia de terça, de quarta, de quinta, de noite, você vê um número enorme de associados que estão lá começando. Você largou tudo ou faz parte da diretoria? Não, eu, por enquanto, não faço parte da diretoria. Não estou fazendo parte da diretoria. Estou descansando. Está com a obra do clube. Não, não, não. Foi a opção dele. O convite foi feito. O senhor é, Tiago? Ele é quem disse, ele disse que não queria de jeito nenhum a proposta inicial. Eu acho que foi Cristina, né? Eu acredito que sim. Geralmente, essas determinações são de quem manda. Cristina disse, olha, ao invés de você botar um outro stente, eu quero um anel no dedo. Pronto. É melhor, eu acho melhor. Não é, meu amigo? É nada. Olha, eu quero dizer a vocês que uma das grandes alegrias da minha vida profissional aqui, viu, Tiago? Eu quero dizer a você foi conhecer o Leonardo Júnior e família. Quero dizer a você que uma das grandes alegrias foi frequentar o Jaraguá Tênis Clube e colocar o meu programa lá dentro. Que você já disse, eu tenho certeza que assim que ele voltar a poder atuar lá dentro do clube, ele vai voltar a atuar dentro do clube. Com certeza. Porque faz parte do meu currículo hoje. Então, eu quero, primeiro, desejar o meu amigo muita paz, muita saúde, muita felicidade e cada vez mais perto de mim. De coração novo. E da família. E a gente já está cada vez mais vizinho, não é? E se frequenta muito. E desejar a você, Tiago, que siga esse maravilhoso exemplo, obviamente, com as suas ideias também, com os seus projetos, com a sua personalidade. Mas, já seguir um pouquinho do dele vai ser bom. É. E o uso de abuso do seu amigo aqui. Espero. E ele sabe que sempre que for preciso eu vou entrar em contato para poder pedir uma opinião, chamá-lo para participar de algumas coisas. E espero também que o senhor retorne. O senhor não vai. Como? O senhor não vai retornar nunca. Repete esse senhor aí que você vai ver se eu vou mais alguma vez naquele clube. Então, espero. Obrigado. Espero o programa de volta. As portas estão sempre abertas. Eu sei disso. Sempre foi pelas palavras... Aliás, antes de você ser eleito, ele já me disse. Não foi? Muito obrigado. Ele sempre dizia isso. É um prazer enorme ter o seu programa lá. Estamos aguardando o retorno para que possamos manter essa parceria. E é sempre um prazer para a gente. E o Jaraguá Tênis Clube agradece a sua presença lá. Obrigado, Tiago. Obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você, Jair. Um abraço, um beijão em Cristina. Você sabe que é o de Vanessa também para vocês. Obrigado. E a ela também. E bom ver você com esse sorriso, com a saúde restaurada. Pronto. No segundo bloco nós vamos receber alguém que vai falar sobre imóveis. E a situação de imóveis aqui. E o nome dele é Arno Dal Corso. Se eu tivesse o nome desse, eu era presidente da república. No mínimo. Arno Dal Corso, diretor comercial da Agio. Quero lembrar a vocês do Riacho Doce, que é um empreendimento nobiliário que é logo para provocar o cara. Primeiríssima da Teto e da Rava. Que está plantado na praia do Riacho Doce. Com um detalhe. 303 apartamentos, todos com vista para o mar. Hã? Repare bem. Público alto. Solteiros. Casal sem filho. Casal de idosos. Investidor. Veranista. Fim de semana. É bom demais. Eu aconselho que você vá lá. Ver. Olhar. Ver as plantas, etc. Olhar. Para comprar um imóvel, tem que ser assim. Você vai ver se não é bom. Lembrar vocês da Eco Prime. Ali na... Não é o nome daquela rua? Deputado Zelazes, né? Deputado Zelazes. Logo depois do Palato. Onde você chega, leva seu carro para lavar. Você pensa que é uma loja de luxo para vender carro. Não é. É uma loja para lavar seu carro. Ele gasta meio litro de água. Meio litro de água. E ele sai como se tivesse saído da fábrica. É um espetáculo. O meu só vai lá. A lojinha da Algaz. Algaz Conforto. No passeio Estela Maris. Não tem nada para lhe vender. Poxa, te abro uma loja e não tem nada para lhe vender? Não. Nada. Absolutamente nada. Tem para lhe ensinar. Para que serve o gás? O gás natural. O gás encarnado. Você pergunta para qualquer um. Diz para ceder o fogão. Mentira. Não é só para ceder o fogão. Aí lá você vai ver um ofurô. Você vai ver um micro-ondas funcionando. Você vai ver a iluminação da loja. Com um gerador a gás natural. Você vai ver chuveiro. Eu ia dizendo chuveiro elétrico. Está vendo? Não. Chuveiro a gás. E por aí vai. Voltamos já. Já. Já com o Arno Daltor. Obrigado aos dois. Obrigado. Obrigado.